Música Doar, transferir gratuitamente para outra pessoa, desprendimento, entrega, amor ao próximo. Uma ação pode amenizar a fome, agasalhar quem tem frio, salvar uma vida. Novembro é o mês do doador voluntário de sangue, uma campanha realizada pelo Emos que incentiva doadores em todo o estado. Toda a Emo Rede em Santa Catarina está promovendo alguma atividade específica em homenagem aos doadores que comparecem neste dia ou às vezes estendido durante a semana inteira, como uma forma de a gente agradecer a eles por esse ato de solidariedade e também de fazer com que a gente possa incentivar a continuidade desse ato e que outras pessoas também se prontifiquem a fazê-lo. Uma única bolsa pode ajudar a salvar a vida de mais de três pessoas. A ideia é aumentar os estoques para o mês de dezembro, período em que as doações caem. O sangue que chega ao Emos que muitas vezes é usado no tratamento de pacientes com doenças crônicas. Em outras, ajuda a salvar a vida de alguém em uma emergência. É importante lembrar que é nas férias que as viagens aumentam, as estradas ficam cheias e os acidentes acontecem com mais frequência. A partir de dezembro, então as pessoas estão voltadas mais às festas de final de ano, à confraternização de final de ano e acabam deixando de lado a questão da doação. O que a gente pede é que aqueles que não conseguiram vir essa semana, aqueles que têm intenção ainda de fazer uma doação de sangue até o final do ano, que se programem, estamos trabalhando com agendamento em toda a Hemorrede, então façam contato, seja telefônico ou pelo site que pode ser feito o agendamento por lá, se programem para fazer a doação ainda em 2021, sabendo que a necessidade por sangue é diária. É possível consultar a necessidade de sangue em Santa Catarina no site do Emosc, além de agendar atendimento e tirar dúvidas sobre como, quando e quem pode doar. Quem doa tem uma série de benefícios, entre eles a redução de risco de doenças cardíacas, prevenção de alguns tipos de câncer, isenção de taxas de inscrição em concursos públicos no Estado e meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Além disso, todo doador tem garantido o direito de se ausentar do trabalho sem desconto no salário por um dia em cada 12 meses de trabalho para realizar doação voluntária de sangue. Legenda Adriana Zanotto